Bom dia pessoal do YouTube Hoje eu vou retomar aqui a cavar o lago Que eu iniciei na semana passada Tem um vídeo anterior aí Que eu comecei a cavar esse lago aqui Tem outro vídeo também Eu mostrando aqui antes de cavar Nesse vídeo eu vou continuar aqui a cavar Semana passada eu vim Cavei esse pedaço aqui Aí hoje eu vou dar continuidade a cavar esse lago Tô fazendo por parte porque não tem como eu vim E pra fazer tudo uma vez Aí sempre que eu posso eu venho aqui E cavo um pouco Na verdade eu vim uma vez e cavei esse Esse pedaço aí que vocês estão vendo Aí agora eu vou continuar Se você não for inscrito no canal Já se inscreve aí pra dar Uma força pra gente A gente vai estar sempre trazendo conteúdo novo Sempre trazendo conteúdo aí de qualidade pra você que assiste Deixe seu like Não custa nada E ajuda muito o canal a crescer Eu vou cavar aqui e vou Mostrar pra vocês o passo a passo Tudo direitinho Vamos lá pro vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E até para arrancar ela estava ruim Muito pesada Eu quebrei a maioria delas Ficou algumas ainda Mas a próxima vez eu Eu tiro Sempre que eu posso Eu venho para o sítio Eu venho para o sítio Eu vou fazer o sítio Porque se eu cavar já afundando, como aqui é encharcado o terreno, pode vir a água e atrapalhar meu serviço. Com a água vai ficar pior, vai ficar ruim de trabalhar. É assim não, eu vou cavar essa profundidade e depois eu vou dar o acabamento. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu achei bem ali, ó. Meio metro de profundidade, eu estava cavando essa pedra aqui, ó. Ela é uma pedra diferente de todas essas outras pedras aí. De verdade, eu nunca nem tinha visto esse tipo de pedra aqui. Aqui foi onde... Deixa eu ver se o telefone vai focar aqui. Não quer focar, não dá de ver muito bem. Aqui foi onde o xadé pegou nela, ó. Focou. Ela é meio enverdeada. Eu não sei se é um meteoro, um tipo de meteorito. No início eu achei que fosse uma machadinha pré-história. Porque olha aqui, ó. Aqui é redondo e aqui... É mais fino, como se fosse um machado, ó. Mas eu não tenho certeza de que isso é. Pode ser também que seja um meteorito. Aqui é redondo, como se fosse tipo derretido. Que ela veio pegando fogo e caiu. Que isso estava a meio metro de profundidade aí na terra. Aí como ela estava meio úmida, estava enverdeada. Foi melhor para eu enxergar. O enxabeco bateu aqui. Mas por sorte não quebrou ela. Eu não sei muito bem o que é isso aí. Se você souber, deixa aí nos comentários para a gente. Que eu não tenho ideia de que pedra é essa aqui. No início que eu achei, eu achei que fosse um machadinho pré-histórico. Mas agora eu estou achando que pode ser um meteorito. Eu vou molhar ali para vocês verem a coloração dela. Ela fica esverdeada quando molha. Por isso foi mais fácil de eu enxergar ela. Diferente de todas essas outras rochas aí. E essa pedra aqui também é mais pesada. Ela é quase o peso de um ferro. Aí ela estava na terra úmida. Estava mais enverdeada. Olha aí. Aqui não está dando de ver muito bem. Mas ela fica tipo mais... Enverdeada quando ela está úmida. Quando molha ela fica enverdeada. E aí rocha ali não é vermelha. Diferente. E é isso aí pessoal. Se você souber, deixa aí nos comentários. Eu não tenho ideia de que pedra é essa. Pode ser que seja um meteoro. Um dia se eu achei que fosse um machadinho pré-histórico. Que ela tem o formato de um machado. Mas não tem marca de cor de nada. Não tem marca de lâmina. Parece que ela foi... Tipo queimada. Toda cor... Esse negocinho aqui. Tipo quando queima. Por isso que eu estou achando que pode ser uma pedra de meteoro. Nunca vi uma pedra dessa cor. De verdeada. Nem com esse peso. Pois é pessoal. Esse é mais um vídeo. Se você gostou já deixa o seu like aí. Que ajuda muito a gente. Se não for inscrito. Se inscreve no canal. Que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo novo. Sempre trazendo inovação. Eu estou fazendo várias coisas aqui nesse sítio. Fazendo a casinha ali. Fazendo o lago. Vou fazer um plantio para ali. Mas é uma coisa de cada vez. A gente não pode abraçar o mundo. Sem ter como. Mas o que for da nossa capacidade. A gente vai fazendo. Com a ajuda de Deus. A gente vai fazendo. Mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.